E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Toma aqui nosso primeiro vídeo de Inazum Leven Go, só que eu tô jogando a versão Lite porque eu sou bem mais fã do Hakuryu, vamos combinar. Só que lá em muito tempo a gente vai tratar o Shu também no final, então não vai ter muito problema. É a primeira vez que eu faço uma série de jogos de 3DS, pra falar a verdade, então se eu não fizer muito bem, desculpa de certa forma. E lembrando que... Nossa, eu tô escrevendo... Foda-se, vai ser Luquites. Agora é Luquites pra sempre. E você fala assim, ah, mas você tá fazendo esse vídeo enquanto você tá trazendo ao mesmo tempo o vídeo do... do... do 3DS? Sim, porque eu acho que, de fato, eu sei que se passa depois, mas eu sinto que não influencia muita coisa assim na história, sabe? Eu acho que dá pra ter os dois de algum modo. Eu sei que a tela tá meio estranha porque é meio difícil de configurar esse jogo, assim, pra uma tela boa, porque as duas telas são importantes, então meio que não faz tanta diferença. Goenge, agora você vai ser o empreendedor do futebol, você vai ser o caramba fã do mundo. Foda-se! Ó, agora várias luzes bonitas simbolizando que agora é uma nova era. Ó só! Lá vem ele, senhoras, o imperador do futebol! Os caras sem rosto jogando bola! É isso aí! Futebol! Sobre regras. Mano, é uma seita do futebol. Ó o cafetão aí! Meu Lorde! Meu Lorde! Ah, depois disso aqui eu vou pular, cara, foda-se. Meu Lorde é sacanagem. Aham, eles já eram fodas. Aí, depois já o Raymond virou uma merda. Aham, a escola... Aham, a escola... Os Ventos da Mudança! Aham, até agora já mostrou mais que a Seneca na SMA LFM 3 inteiro. Mano, o tema, ele tem a única casa colorida do Japão inteiro, com um telhado vermelho. Ah, eu finalmente vou jogar futebol! Agora eu vou jogar futebol! Bom dia, Spotter. Hoje é o dia, mas eu vou jogar futebol real! Vai ser ótimo! Já tivemos muito do futebol! Caraca, mágica de serne animada! Tenho muitas! De noite? Mano, eu vou estudar o dia inteiro! Quer dizer, estudar não, né? Vou jogar bola, porque eu não vou fazer mais nada além de jogar bola. Essa é minha vida. Olha, temos agora acesso ao mundo, controles. Aham. Até parece que eu vou usar a Stylus pra fazer isso aqui. Vamos ver como é que tá o mapa agora. Ué! Acho que eu vou ter que resetar meus controles. Espera aí. Tá, agora sim tá de boa. Ah, mano, o mapa é bonitão, pô. Eu lembro que no Inazuma Eleven Go Adiante, você não é obrigado mais a enfrentar ninguém. Mas, em compreensão, recrutar jogador ficou uma merda. Ei, Aaron. Que Aaron, cara? Eu conheço ninguém daqui não, pô. Ah, é, conheço sim. Tinha esquecido que eu conhecia ela. Mano, o jogo tá mais bonito do que eu lembrar. Não. Não, eu não quero diminuir a música, jogo. Relaxa. Cara, bora pra Remo logo, que a gente quer ver isso aí, né? De coração, eu só resolvi trazer essa série aqui, porque eu aprendi um botão de turbo no Citra. Que é só você apertar no caso... É... Com... É... Control-Z. Raymond Junior High! Raymond Junior High! I really, really here! I like a dream! Ô, Tsurugi, o mínimo que você podia fazer é vestir o uniforme, tá? Sinceramente, isso aí vai contra todas as... Nossa! Tsurugi era trevoso na época, né? Ainda faltam mais quatro segmentos de capítulo. Mas seria... Ó só. Ó como é que é bom ter o turbinho. Eu sou um turbista compulsivo, né? Esse aqui é o classicão, pô. Haruna, que tá repetindo colégio até hoje. Aham. Obrigado por me ensinar a mudar as configurações do jogo, Haruna. Ah, mano, como é bom ter o poder do turbo. 5º Sector, regulare o jogo, Coach Travis. Ah, o cara tem um gato. Seja beleza que ele é do mal. Eu tenho três gatos e não sou do mal, jogo. A... Aprenda a ser melhor, por favor. Mano, o cara é técnico. Do... Do... Tipo... O cara ganhou... Elevou o time que ganhou o mundial. Tipo... Ganhou do mundo inteiro. O cara vira técnico de escola de novo. Muito bem, é o Raymond que deveria ser fodona, mas tipo... Mesmo assim... Acho que ainda é um pouco de exagero. O cara merecia muito mais que isso, tipo... Ser técnico de outro time do Japão, sabe? Diferente do Kageyama. Não, o tema... Cara, agora que eu vi, pô. Eu pulei mó... Mó negócio aqui agora. Só passar aqui. Eu nem sei onde eu parei pra falar a verdade. Porque eu fico dando pausa do nada no... No emulador. No emulador, não. No vídeo, só pra poder passar aqui. Não, mas você pode aproveitar esse momento agora... Do tema apanhando pro Tsurugi. Isso é maravilhoso. Os caras só... Igual... Igual... O cara rola igual merda, velho. Ah, velho. Primeira técnica. O tema vai morrer! Ele vai ter um... Ele vai ter um flashback dele sendo só pelo Goenji. Nossa, o tema vai ter um cabelo ruim, hein? Melhorou bastante hoje em dia. Lembrando... Isso é na época de Okinawa, tá? Que o Goenji tava treinando. Depois disso, nunca mais uma bola destruiu qualquer coisa que não fosse... A cara das pessoas. E ele guardou essa bola até hoje, tá? Maneiro! Esse era o Masato, não o Goenji. Eu não vou desistir! Estou demonstrando o maior poder de todos! Parabéns por um time inteiro de onze pessoas! Ei, você aí! Não pode fazer o que quiser! Eu sou o Capitão do Raimon Futebol, Ricardo de Rigo! E nós... Somos o Raimon 11! Você! Quem você acha que você é? Você ganhou as reservas, mas não se levante! Eu adoro o sotaque que o pessoal bota! Quebrou a placa, né? Como se a gente usasse aquele lugar mesmo, né? Então tanto faz. Lá vem o Tsurugi... E o time dele que nunca mais volta a aparecer. Ele tem um time pessoal pra ele... E isso nunca mais é desenvolvido. Chega a ser impressionante. Começa a partida. Ok, até agora é equilibrado. Mano, que... Nossa, o cara... Ele é pior que o Vegeta, cara. Ele tem mais de entradas que eu vim na... Nossa, o Tsurugi não usa nem a roupa do time dele. O cara luta... No foda-se! Passou pro xixido deles... Olha lá, Sangoku! Defende merda nenhuma! Óbvio! É óbvio que você não vai defender. Vai ser o Sangoku! Vocês são fracos. Aí vai morrer um... Vai morrer um cara aqui do time só pra o tema poder entrar no time. É assim que funciona sempre. Eu quero o tema no time. Caraca, vai ser o... O Minamisawa no anime. Quer dizer, no jogo. No anime ao menos... Ao menos eles colocaram o... Ao menos botaram no lugar esses dois palermas aqui que tem do lado do... Do... Do Kurumada. Então deixa eu ver qual que é a tela pra jogar. Vamo lá. É a camisa 18 pelo menos. Acho que eu vou inverter as telas. Acho que é mais bonito se for... Se for... Se for pra cá. Não, acho que nenhuma delas fica bom. O que que eu arrumo aqui, velho? Deixa eu botar... Ah mano, as duas ficam ruim. Parece que é menor do que a tela ali. É bizarro. Não sei configurar bem o emulador ainda. Que droga. No jogo ainda tem missãozinha, velho. Tá, é pra ficar com o tema, a bola... Ele tem que entrar em contato... Com o Tsurugi. Se esse babaca não me atrapalhar. Mano, não! Não é pra fazer isso. Tá, agora foi. Mano, o ruim desse jogo é que tem missãozinha pra fazer. Não pode só jogar e pronto. Tem que unicamente fazer isso aqui. Vai bastar de novo. Seu Goku não consegue nada, né? Porque ele é ele. É a partida acaba, eu acho. O Tema não fez nada. Tema, você tem que entender que o futebol é corrupto. Eu não posso mais combater ele normalmente. Viu, continua. Tiro o turbo agora de novo. Agora tem historinha? Ah, claro que tem, né? Tem que ter isso. Kurumada. Ah, mano. Nossa, velho... Eu odeio quando eu não olho pra tela isso acontece. Ainda bem que dá pra jogar, pelo menos, né? É, nem tanto. Nem tanto. Vamo lá, mano. Você consegue. Depois é só cruzar a linha. Ah, sério. Aí é sacanagem. Tá lento pro seu caramba! Bom que o tempo é infinito, né? A menos nisso não tem como fracassar. Vai puxando, vai. Bela aparência. Todo mundo vai sofrer a beça aqui agora. Ah, cara, eu tô desistindo. Eu quero largar o time. Ah, o Tema consegue. Ele sempre consegue. O cara vai de novata, jogador mais poderoso da história da Raymon. Será que ele tem invencibilidade? Tem. Demorou, hein? Ué, pra cá? Pra quê? Ué! Ué, pra quê, velho? Pra quê? Tá voltando pra quê, velho? Isso nem faz sentido. Mano, o cara virou uma máquina. Uma fera enjaulada. Quer dizer, fora da jaula agora, né? Por que você tá voltando, animal? Mano, o cara é um gênio. Mano, o cara... Jogo, decida-se, por favor. Vou até ativar a tuba aqui, pra... Eu não perder mais tempo. Vamo lá. Vamo lá. Quem sei? Lancelotor! Ele é... Um espírito. IKEEE! É bonito esquecer desse jogo, hein? Oh! E aí... Nossa... Sério, são... Aaaaah! Mano, tu acabou de tomar uma quentinhosada na cara, velho! Faça mais! Tá viva ainda! Tem, mas você é um idiota. Você tem que continuar lutando. Se eu fizer... Se eu posso fazer isso. Sim, eu sei que eu posso te ouvir. Eu não te acabei de fazer isso. Temma, você é um idiota! Você não consegue fazer isso! Nossa! Tá morto duas vezes já! Pobre capitão! Mesmo se eu morrer, continue jogando! Temma, eu nem te conheço, mas eu estou chorando! Mesmo se eu fosse te ver... Vamos nos ver... Pau! Como o Senhor pode me! O Shin não perdeu a vida aí, né? Aham, aqui em Shin! Beleza, sei usar já! Só apertar aqui Vamos lá, Shino, você consegue. Quando o cara tem um sotaque meio russo, ela impressou a minha. Solsha! Maestro! Tá, não tem como errar nisso aqui, né? O cara tá na minha frente. Batalha de Kenshin. Vou perder, né? Porque o Tsurugi é muito melhor que eu. Se eu ganhar, é mentira. Vai cortar a luta. Caraca, vocês realmente cortaram a parte mais interessante do capítulo inteiro. Eu odeio vocês tanto. Já pulou. Total foda-se no final. Acabou. Aí tem o Shinsuke. Faço questão de não jogar com o Shinsuke, porque eu não gosto do Shinsuke. Desculpa quem gosta, mas eu em particular detesto. Enquanto isso, no núcleo do Cafetão. Aqui o Goenge. Pronto pra estragar tudo novamente. Cara, até o final dessa série, eu vou ver se eu criei algum template novo por isso aqui, cara. Porque eu achei meio feio só botar essa tela assim, porque parece que achata um pouco tudo. Eu vou ver se eu pesquiso um pouco como é que o pessoal faz pra ficar mais bonitinho o pessoal. Pô, mas o capítulo tá quase acabando. Escuta aqui, Sangoco. Você é horrível. A gente tá apanhando demais. A gente tá fora. Ah, Temma, cala a boca. Você nunca sabe o que é sentir sendo do time B. Se você visse o time C da Rayman, você ficaria enojado. Eles são piores que o Inazuma KFC. Tino, você está bem? É claro que eu tô bem, cara. Agora eu tenho que poder invocar um espírito maneiro do Jojo. Não tem como eu tá me sentindo melhor. Tá, agora é só fazer um desafio final aqui usando uns palemas que querem entrar no time. Acho que talvez não seja tão difícil. Vamos ver se esse gol... Ah, esquece o que eu ia falar. Eu ia falar que ele poderia fazer alguma coisa, mas acho que não é o caso. A chance do que rouba a bola. Nem sei se dá pra ganhar disso aqui, pra falar a verdade. Vamos ver se o cara tem alguma chance. Vamos lá, Ota. Cabeçada. Tendo técnica é fácil, né? Tendo técnica... Nossa, não dá pra ganhar disso aqui não, pô. Vai. Era isso? Pô, tá fácil, hein? Tá, de volta ao jogo. Tem que tentar fazer alguma coisa aqui pra dar certo. Deixa eu ver, Ctrl Z. Tentar de novo aqui. Vamos lá, Ota, você consegue! Vá com tudo! Ah, tu é muito ladrão, Sangoku. Fala sério. Eu nem tenho como fazer nada aqui. Ah, eu consigo roubar do Kurama. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, Ota! Faça gol, Ota! Mano, muito ladrão, moleque. Muito ladrão. Qual que eu perdi? Ninguém ganhou nem perdeu. É o seguinte, novas coisas irão acontecer. Acho que não é muita coisa pra falar a verdade. Bom, esse aqui foi o primeiro episódio, pessoal. Eu sei que tem muita coisa pra melhorar, mas eu acho que eu fui incrível em conseguir, sei lá, consolidar um episódio inteiro em 16 minutos. Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado, gente. Valeu, tchau. E fiquem com esse jogo, sabe que é enrolado. Então, tô indo nela.